O Instituto Peaberu é uma organização da sociedade civil de interesse público. Trabalha em processos de mobilização e inclusão de pessoas e na conservação da biodiversidade. Na entrevista de hoje, o presidente da ONG fala sobre o Prêmio de Empreendedorismo Consciente. O estado do Pará tem 144 municípios e uma diversidade gigantesca. Nesse universo, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Muitas comunidades tradicionais ficam sem assistência de políticas públicas. Mas o lado positivo é que ONGs, como o Instituto Peaberu, ajudam a mudar essa realidade. E eu vou conversar agora com o João Meirelles, que já está aqui do meu lado, que é diretor do Instituto e trouxe, na verdade, o Peaberu aqui para o Pará há 8 anos. Não é isso, professor? Exatamente. O Peaberu é uma ONG com 15 anos. Eu estou nesse setor, no terceiro setor, como a gente chama, as entidades sem fins lucrativos há 27 anos, desde a criação da SOS Mata Atlântica. E esse aprendizado todo é que eu trouxe para cá. E junto com os paraenses e amapaenses, e hoje somos uma ONG totalmente paraense, com sede aqui, as pessoas são daqui, o trabalho é aqui, aqui no Amapá, principalmente. Estamos fazendo esse grande desafio, que é trabalhar com comunidades tradicionais. João, vamos falar então um pouquinho do trabalho do Instituto Peaberu no estado do Pará. Como é que vocês atuam? São diversas formas. Uma das primeiras formas, que aí nós temos dois projetos, que é o Viva Marajó, inclusive estou com a camiseta do Viva Marajó, e o Casa da Virada. No caso do Viva Marajó, ele olha o Marajó como um todo. E aí nós estamos para fortalecer a capacidade das organizações locais e junto com elas demandar ações do Plano Marajó, do Governo Estadual, do Governo Federal. E é o mesmo lá em Curuçá, no município de Curuçá, no programa Casa da Virada, que já estamos no sétimo ano de trabalho, apoiado pelo Petrobras, depois o Unesco, enfim, vários financiadores. E aí tem pesquisa científica, tem educação ambiental. Tem algum projeto, alguma situação que vocês vivenciaram que você fala assim, poxa, que legal? O que nos deixa mais felizes é que quando eles realizam um projeto e a gente volta, esse projeto está melhor. Então aqueles computadores, eles aprendem a consertar o computador, eles aprendem a multiplicar e eles mesmos decidem, decidiram até, de ensinar a computação para outras comunidades que não tiveram essa oportunidade. Então eu acho que o que nos deixa mais felizes é essa capacidade de multiplicação. João, você recebeu um prêmio de empreendedorismo consciente do Banco da Amazônia. Acredito que tenha sido uma super satisfação à frente do Instituto Peabiru, né? Fala um pouco do prêmio para a gente. Então, o prêmio, ele é numa categoria social. E, na verdade, é uma proposta, é um projeto. É um projeto de vida que eu acalento desde que eu comecei no terceiro setor. Eu me sinto na obrigação de tudo aquilo que eu aprendi, a captar recursos, elaborar projetos, negociar projetos, repassar esse conhecimento. Então, o meu propósito de vir na Amazônia era esse. E imagino estar cumprindo esse propósito. Mas a gente tem que fazer isso numa escala de organização. Então, o Instituto Peabiru vai ter um programa, né? Que se chama escola, provisoriamente, escola de gestão para a Amazônia. Porque as ONGs da Amazônia, as associações comunitárias, qual o grande desafio? Eles aprendem rapidamente a técnicas de agricultura familiar, de sistemas agroflorestais, de pesca. Mas como fazer a gestão, né? Como fazer a administração do negócio. Tá certo, João. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Sementes. E a gente deseja que ações como a sua e como do Instituto Peabiru continuem multiplicando pesquisadores na comunidade tradicional. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço.